So you think you can love me and leave me to die Oh baby Can't do this to me baby Just gotta get out Just gotta get right out of me I can't do this to 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 me Fala galera, beleza? Tranquilo? Tudo certo? Mas vocês estão quanto tempo ainda não fazia o GW2 Mas eu queria mostrar pra vocês uma coisa interessante que eu vi Que é a sala onde tem o nome dos desenvolvedores do jogo É aqui no infinito Primeira sala comum Você vem por aqui Tá vendo esses buracos aqui? Vocês entrem E aqui está O nome dos desenvolvedores do jogo Muito bacana isso daí Quase ninguém passa por aqui É muito difícil o pessoal Explorar esse lugar aqui Mas sempre tem um ou outro que já tinha visto Então é isso aí galera Muito legal isso daqui Vários nomezinhos de desenvolvedores É isso o easter eggzinho rapidinho que eu trouxe pro canal mesmo Eu sei que o plant 2 está parado Mas é que realmente Eu não estou com vontade de jogar o 2 em si Estou com vontade de jogar o 1 Tá bom galera? Mas o 2 vai voltar aí Não se preocupem Relaxe Só espera que vem Tá bom? Valeu e até mais Só mais uma coisa galera No de planta também tem hein Valeu Tchau Tchau